Outro dia, no dia 29 do mês passado, se não me engano, eu acordei 6 da manhã pra ver o Sakani. Ele tava fazendo uma live, porque ia rolar um lançamento da NASA, que eu já vou falar melhor. Mas foguete é aquela, né? Ai, bateu, ai, nublou o céu, cancela. Aí adiou, das 6 da manhã foi pras 8, pras 9 e meia, pras 10 e meia. Daqui a pouco acaba a janela de lançamento, sabe? Porque senão daqui a pouco se solta muito tarde, você erra a lua também, né? Aí não dá certo. E aí eu falei, ah, que legal, tomei no meu cu, né? E aí agora vai rolar a nova tentativa de lançamento. Essa eu não vou assistir, porque eu vou estar lá no dia do metal, do Rock in Rio, acontece hoje. Quer dizer, se você tá... Caralho, que horas que vai ser a parada? Se você tá assistindo esse programa ao meio-dia, já deve ter rolado. Caralho, rapaziada. Então, Bubba, prepara um áudio de tensão aí. Estamos indo pra lua. Estamos porra nenhuma, né? O governo americano tá indo pra lua. Mas pra que eles ficam indo pra lá, mano? É só pra levar equipamento tecnológico? Ou eles tão pensando em... Pô, porque fora pra pensar, o cara já pisou na lua a primeira vez só pra pôr a porra da bandeirinha. Certo. Aí, se eu não me engano, os russos também tem esse rolê aí com a lua, né? Tem esse rolê. Que é a Laika. É, mas até o momento só os Estados Unidos pousou na lua. Então, e aí agora eles vão ir de novo pra fazer o quê? Só pra... Cara, é assim, faz mais de 50 anos desde a última vez. E a minha visão, que pode postar, é errado. Desculpa aí. Sacane. Sacanão foguetes. Desculpa todo mundo. É puramente político mesmo. É só, tipo assim, pra botar o pau na mesa e mostrar que os Estados Unidos é o grande império. Porque agora a China tá aí com as asinhas de fora fazendo estação espacial. A Rússia, durante muito tempo, era a única que fazia lançamentos, né? Desde os ônibus espaciais, é que os Estados Unidos não lançava mais nada de... Assim, a SpaceX do Elon Musk foi quem tomou conta depois e tal. E, então, existia esse programa, Projeto Artemis, que quer levar uma mulher e uma pessoa negra pra pousar na lua. Coisa que nunca aconteceu. Então, tem esse lado da política que é nobre, é válido pra caralho. Mas é sobre, realmente, reafirmar os Estados Unidos como grande potência. Ah, mas eles não estão... Aliás, não é. Foi mal, desculpa. Não, não, não. Na verdade, isso também serve porque eles vão colocar depois uma estação espacial em órbita lunar. Então, vão ter pessoas morando na órbita lunar. E vai ter base na lua. Então, vai ter gente morando na lua em breve. Então, eu ia perguntar se esse casal que você falou que vai, eles já estão indo pra copular na lua? E ter o primeiro... Ah, não sei. Não, não, não. Às vezes, quem que nasce na lua seria o quê? Lunático? Lunático? A gente podia ter o primeiro lunático. Ele vai voltar assim, ó. Mita! Porque se eles já vão colocar uma base pra ficar rodando e uma sede ali, pô, pra ter um hospitalzinho ali. Já faz um baby, né? Já faz um baby. Já faz um baby. Quando você... Aqui na Terra, é aterrissagem. Certo. E lá na lua, como que é? A lurrissagem. A luna-sagem? A luna-sagem? A luna-sagem? É aterrissagem só quando a gente pousa em terra, na verdade, né? Porque quando as cápsulas caem no mar, se chama amerrissagem. Isso não é zoeira. É aterrissagem de terra e amerrissagem de mar. Caraca, cara. Então, o que acontece? A NASA, depois de muitos anos e muitos bilhões de dólares, vai lançar o tal do foguete lá pra esse projeto Artemis. Ele tem, inclusive, peças do antigo ônibus espacial. É um foguete que já tá meio obsoleto. Não é peça, literalmente, mas assim mesmo. É um modelo de aquela espuma laranja que revestia o tanque e vai estar lá também. Os foguetes sólidos das laterais vão estar ali também. Isso aí é só nostalgia, né? Pra galera que... É, pra fazer, pra fazer, gente... Pra galera ficar... Pra boneco da Lego depois. Isso, pra virar Lego. Pra virar produto, exatamente. O foguete, além de tudo, não é reutilizável como são os da SpaceX. Esse foguete vai todo explodir, tá ligado? Quer dizer, vai sobrar a cabecinha lá. Aí essa porra vai viajar pra Lua, vai ficar quarenta e tantos dias lá em órbita e depois fazer esse teste de voltar e pousar na Terra. Dessa vez, sem tripulação. Aí depois o objetivo, até o final do ano que vem, se não me engano, mandar com tripulação. Aí vai começar esse papo de criar na Lua essa parada de base lunar e estação espacial pra já servir como uma série de experimentos e também como ponto de partida pra ir pra Marte. Tá ligado? Caralho, os caras querem mesmo chegar em Marte, mano. Querem chegar em Marte, mano. Eles sabem de alguma coisa que... Não é que nós não sabemos. É que nós não sabemos. É que eles que poderiam fazer algo vão picar a mula. Foda-se. Vão picar a mula. Não, mas vamos repensar o uso de combustíveis fósseis. Ah, não. Uma preguiça. Eu quero andar de SUV. Vamos ver. Vamos pra Marte. Foda-se essa ralão. Quando o pessoal for começar a morar lá na Lua, eles vão ter uma cápsula igual o que a Buma fez pro Vegeta, que muda a gravidade? Tomara. Não sei se dá pra fazer isso. Não, não sei não. Não dá pra fazer isso, infelizmente. Mas se você estiver numa seção espacial, dá. Porque daí você só precisa de... A força de rotação simula a gravidade, entendeu? Tipo, sabe, quando você gira uma coisa assim, né? Se você estiver dentro do bagulho, você vai sentir a gravidade. É que nem andar de montanha-russa, tá ligado? Caralho, cara. Então dá pra simular se você estiver no espaço. Ah, eu quero ver o primeiro bebê lunar, cara. O primeiro marciano. Então, mas o primeiro bebê lunar não vai poder vir pra cá, né? Porque se ele nascer num ambiente que tem um cesto da gravidade, por exemplo, como é que vai ser a formação óssea? Como é que vai ser o desenvolvimento desses bebês? Na hora que ele pousar na Terra, ele implode. Imagina. Chegou o bebê da Lua! Ah, é verdade. Então, nossa, coitado. Imagina, e nem tem cartório lá pra registrar. Não tem cartório. Então, ele vai ficar sem RG. Aí, se quando ele vir, dependendo da região de registrar ele no cartório de São Paulo, vai falar que ele é paulista já. Ô, imagina. É verdade. Vai ter que entender de onde ele pousar, imagina. Ele cai lá na praia de Santos. Já era santista. A galera de Santos vai falar, não, mas ele caiu aqui na nossa área. Imagina, você ainda tá na base lunar, aí o moleque nasce e começa a crescer e pergunta pra mãe, cadê o pai? Ela fala, ah, ele foi comprar cigarro e não voltou. Ele tomou na Lua, nem tem posto de conveniência. Ah, o homem é foda. Ele deu um jeito. Ele deu um jeito. Ele deu um jeito. Ele deu um jeito.